Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, meu irmão, se atrasar, vem para Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhava por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama este homem com fé Sai, abre o mar Não tenha medo, meu irmão, se atrasar, vem para Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar Erra nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele, abre o mar Não tenha medo, meu irmão, se atrasar, vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Então é isso, meus queridos amigos Eu espero de coração que vocês tenham gostado Zaquim voltando a postar depois de oito meses sem movimentar esse canal Muita coisa legal aconteceu nesses oito meses Se você me seguisse no Instagram Você até saberia, né? Mas como você não me segue Vai lá seguir fazendo um favor? Obrigado Gente, deixa eu só listar algumas coisas que aconteceram nesses oito meses Em que eu não postei aqui Meio que eu fui contratado por uma gravadora Em São Paulo E eu sou do Rio Grande do Sul Pra quem não conhece Eu gravei o DVD do Thales Roberto Que vai sair em breve Isaac Gomes e Thales Roberto Thales Roberto cantou uma música minha Isso é muito absurdo, tá? Andei de avião pela primeira vez Enfim, muitas outras coisas E isso é assunto pra vídeos futuros E eu espero você aqui Se inscreva nesse canal Deixe a sua curtida Ative as notificações Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis